Hoje, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso ao viver do campeão Unidos pelo Santos O amor da Pathy do Giancarlo pelo clube acabou no altar Santos é o total culpido dessa história, né? Se não fosse o Santos, a gente não se conheceria nunca O Giancarlo e a Patrícia se conheceram em 2010 Numa caravana de um jogo do Santos contra o Inter em Porto Alegre Você primeiro olhou pra ela E ela não te deu muita bola Até que em 2012 começaram, enfim, a namorar Sim O que ele fez pra te dobrar, Pathy? Acho que foi a insistência Em 2014, veio o noivado A decoração da festa, claro, foi toda do Santos O pré-wedding, as fotos antes do casamento, a locação foi? Na vila, meu amigo Foi diferente, porque eu nunca tinha pisado na vila, no gramado E ter pisado lá foi... podia arrepiar mesmo Em 2017, o casório Você fez questão que as madrinhas fossem de preto Fugiu do protocolo, madrinha não usa preto Ah, no meu casamento usa Pra ficar todo mundo alvinegro Sim Pra não correr risco, também tinha uma madrinha aparecer lá de verde, né? Imagina Graças a Deus, não tinha nenhuma palmeirense E pra chegar na igreja, a Pathy não quis saber de carrão importado, nada não Olha só, ela chegou de Fusca personalizado, todo de Santos Você causou, né, Pathy? Eu quis chamar um pouquinho a atenção Pra mim foi algo inusitado com o Fusca Já tive muitas situações com o Fusca Mas levar uma noiva no dia do casamento Foi algo que, pra mim, foi uma satisfação, algo marcante Na saída da igreja, os padrinhos fizeram uma surpresa para os noivos Quando abriu as portas, a gente viu aquele mar de gente com sinalizador Cantando o vinho do Santos, foi extraordinário Virou quase uma vela Belmiro Um casamento que já foi sendo organizado Enfim, casados E a Patrícia virou a Senhora Santos Sim, o maridão tem Santos até no nome Outra coisa é que tinha traído, né? Porque aí você sempre foi... É, porque eu peguei no Santos Pei Santos agora no nome também Tenho A Senhora Santos A Senhora Santos A torcida santista está pertinho de ganhar mais uma torcedora Que tem tudo para ser tão fanática quanto os pais Está vindo a... Giovana A Giovana, né? Você está com sete meses E Giovana tem a ver com Giovane, de 95? Com certeza A gente não podia ter um filho e não lembrar o Santos A Pathy teve a ideia de revelar que estava grávida justo no meio do jogo do Santos Aí deixou o Giancarlo meio confuso, sabe? Eu fiz uma caixa, eu coloquei um bode, uma meinha do Santos e os dois testes de gravidez E pus uma carta Aí ele abriu, aí ele olhava para a roupinha Ele lia a carta e prestava atenção no jogo ao mesmo tempo Enquanto ela não chega para torcer junto com os pais A Pathy dá um jeitinho de passar para Giovana todo o amor pelo Santos Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso alvinegro praiano Campeão absoluto desse ano Desse jeito eu acho que ela já vai nascer gritando Santos, Santos Santos, sempre Santos Dentro ou fora da nossa pãe Glorioso alvinegro praiano Campeão absoluto deste ano Santos, sempre Santos Dentro ou fora da nossa pãe